Hoje eu vou trazer um produto pra você que é motorista de aplicativo ou então você só quer se resguardar em caso aí de um acidente de trânsito e também serve pra você que quer gravar às vezes uma viagem que você vai fazer aí estrada fora que seria essa câmera Full HD Duo Veicular da Intelbras e claro que pensando em câmera de segurança você vai precisar aí de um cartão de memória que seja de excelente qualidade então eu vou falar também um pouquinho sobre esses aqui que a Intelbras comercializa e que são específicos pra câmera de segurança em geral vamos lá então que eu vou contar todos os detalhes dos produtos pra vocês Fala galera! Antes então de eu falar sobre essa câmera e sobre o cartão de memória da Intelbras se é a primeira vez que está por aqui já pensa em se inscrever, ativa as notificações pra não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo e também me segue nas minhas redes sociais que eu sempre estou postando coisas novas por lá vamos lá! Falando então primeiramente que dá câmera veicular Full HD Duo por que que ela é Duo? Primeiramente né porque ela tem duas câmeras uma pra gente filmar a estrada né, a rua ali por onde você estiver passando e também uma câmera interna que você vai filmar ali tudo que acontece no interior do seu carro ela vai fazer as gravações simultâneas das duas câmeras e aí você também tem a gravação de áudio e aqui ela faz a gravação contínua tá? então você nunca vai ter aquela preocupação do cartão estar cheio claro que você tem que ficar de olho, se você quiser salvar essas imagens você vai pegar o cartão de memória e colocar aproveitando então que eu estou falando já desse cartão de memória ela suporta até 128 GB só que nesse caso o mais importante é que você tenha um cartão de memória de qualidade então é por isso que eu vou indicar pra vocês os cartões de memória que a própria Intelbras disponibiliza no mercado eles são Wester Digital, WD Purple, que eles tem aí essa cor roxa mas aqui é o seguinte existem vários cartões de memória aí no mercado, a gente sabe só que esses aqui da Intelbras, eles são do tipo classe 10 também existem vários né mas eles são do tipo UHS, que é Ultra High Speed são cartões próprios pra fazer gravação em alta velocidade e gravação contínua e por isso que eles são os ideais pra serem utilizados em câmeras de segurança aí no geral por quê? se você compra um micro SD de qualidade ruim você vai ter problemas em quais sentidos? primeiramente, a chance deles queimarem é muito grande né de queimar rapidamente por causa daquele processo contínuo de gravação de sobrescrever também arquivos e o cartão quando ele é mais simples ele não suporta esse tipo de coisa outro caso, você vai ter aquele problema de lentidão porque eles gravam dados em velocidade muito baixas né então você também vai ter aquele problema de às vezes a câmera tá travando e você acha que o problema é da câmera e não o problema é do seu cartão micro SD que você tá utilizando que é de baixa qualidade esses cartões aqui da própria Intelbras eles tem aí capacidades de 32 até 256 GB então você pode escolher a quantidade que vai ser interessante pra você foram feitos pra fazer gravações 24 horas por dia, 7 dias da semana e algo muito importante é que a Intelbras dá garantia de 3 anos nesses micro SDs então é por isso que eu vou recomendar o WD Purple que a Intelbras comercializa vamos lá, falando mais um pouco aqui da câmera agora aqui na frente ela tem uma telinha de 1.5 polegadas que você consegue visualizar a imagem da câmera de frente e da câmera interna também embaixo tem 4 botões com várias funções por exemplo, você habilitar ou desabilitar a gravação de áudio desligar ou ligar essa telinha ali né pra que às vezes não incomode vamos dizer, se é um motorista de aplicativo às vezes aquela câmera pode incomodar o passageiro então às vezes você deixa desligada mas em compensação uma câmera ligada também pode impedir né que às vezes a pessoa, vamos dizer, queira cometer um assalto então ela vai ficar um pouco mais receosa vendo que está sendo gravada outro detalhe, as duas lentes têm gravação também com modo noturno então você vai conseguir visualizar tranquilamente as imagens tanto de dia, que inclusive as imagens são excelentes eu gostei e muito então imagina, você tem ali uma pessoa vindo na contramão você vai ter aquela filmagem pra utilizar como evidência em caso de algum problema né o ângulo de visão dela é muito bom né vocês vão ver aí que a câmera dianteira ela pega até 150 graus e a câmera interna até 130 graus então você consegue ter um campo de visão muito grande a instalação dela é muito simples por quê? ela já acompanha uma ventosa que basta você colocar no vidro e travar, pronto, a câmera já está presa aí depois você faz o ajuste aí da posição que você quer para fazer a alimentação da energia você vai fazer uma ligação do cabo micro USB diretamente ali na sua tomada de 12 volts no caso a Intelbras já envia para você um adaptador para tomada de 12 volts com duas entradas USB uma para a gente utilizar para a câmera e a outra às vezes para você ligar o seu telefone e também a Intelbras manda um cabo de aproximadamente 3 metros e meio não é pouco cabo gente isso aqui é para facilitar para que você consiga fazer a instalação independente do local de onde ficar aí a sua tomada de 12 volts a partir da hora que você liga o carro a câmera vai ser reenergizada automaticamente ela já começa a fazer a gravação então gente, eu posso dizer para vocês que eu tenho gostado muito dessa câmera eu estou usando há mais de uma semana eu acabei ficando um pouco mais tranquilo até porque eu sei que eu posso utilizar essas imagens como uma evidência no caso de um acidente claro, eu espero que nunca aconteça e para você que é um motorista de aplicativos ou então para você que quer colocar nos carros da sua empresa é uma excelente aquisição porque além de ter essa evidência aí no caso às vezes de um acidente porque ela filma a rua você também pode ter aí evidências no caso interno do veículo vamos dizer, uma tentativa de assalto alguma coisa desse tipo já ajuda a esclarecer algumas situações tá bom? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece deixa o seu like que você me ajuda muito e se é a primeira vez que está por aqui já se inscreve no canal abraço galera até mais e tchau